E aí, pessoal, passando aqui pela BR-101, iremos visitar agora aí a cidade de Campos Frio. Ah, não sei o que está chegando agora aí, deixa o like aí, cidade, não, é o distrito de Campos Frio que pertence ao município de Chechel. Aqui a entrada, vamos passar por lá, pessoal, vamos ver como é que está a movimentação neste distrito que faz parte aí da cidade de Chechel, Pernambuco. Aqui já faz a divisa com Alagoas, faz divisa aí com o posto fiscal de Novo Lino. Segue o vídeo aí, vamos que vamos. Hoje, 22 de junho de 2024, período já, a espera de São João, né? O dia hoje está um pouco nublado, chuvoso. Vamos por aqui mostrar um pouco desse distrito que pertence a Chechel. Temos bastante inscrito aqui no distrito de Campos Frio. Vamos aqui mostrar aí o seu distrito, pessoal. A você também, que já morou aqui, é filho natural, né? Tem parênteses aqui. Vale a pena você acompanhar. E aí estão enfeitando aí o distrito, ó. Vamos ver se dá pra gente passar aí e mostrar pelo menos uma parte aí do centro. Vamos por aqui. Eu não sei se tem feira livre aqui neste distrito. Já passa de 11h20 da manhã. Não sei se dá pra passar por ali. Acho que não. Acho que é por aqui o retorno. Deve ter por aqui. Vamos. Mostrando aqui um pouco de Campos Frio. Acho que tem um retorno ali. Acho que a chuva aqui é um pouco estranha. A parte central deve estar de parmando algum tipo de palhação aqui, né? Pra sustentabilidade. Será que dá pra gente mostrar um pouco por aqui, pessoal? Vamos por aqui devagar. Aí eu vou aqui um pouco estranho, hein? Vamos abrir. Enfrenta a igreja, né? Acho que eu passo por aqui. Aqui, ó. A igreja. O olho tá interditado. Eu vou mostrar aqui um pouco do centro aqui. Vou fazer o retorno ali. É só um pequeno vídeo aqui pra mostrar um pouco do distrito de Campos Frio, hein? Passando. Poxa. Barulho. Quebra-mola aqui. Fizeram sem pena, hein? Vamos por aqui. Vai chover. Vou mostrar aqui um pouco do distrito de Campos Frio. Aqui é esquerda. Aí, eu vou aqui soma este, tá aí, né? Portanto, o sol está chegando aí, deixa eu falar aqui. Você conhece o distrito de Campos Frio? É isso aqui, ó. É pertencente ao município de Xexi. Passando aqui pelo centrinho, né? Agora vamos sair, né? Só para registrar um pouco aqui do distrito de Campos Frio. Tá conversando bastante, né? Aqui o bairro ali na parte alta. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal. Tem uma parte alta ali que, na época das enchentes, fizeram bastante casa. Aqui tem um palhação ali na frente, ó. E eu vou ter que entrar por aqui de novo. Vamos ver se dá para passar. Alguma lata é interditada. Vamos por aqui. Se você conhece essa rua aí, ó. Deixa um comentário aí, deixa o nome. E é isso. Vamos que vamos. Passando o distrito de Campos Frio. Passando aqui no distrito de Campos Frio. Vamos ver aqui a saída, né? Tá um pouco complicado ali, hein? É isso aí. O que deu para a gente mostrar aqui tem uma escola. Uma escola municipal. Antônio Joaquim Gouveia. Aqui tem o USF Campos Frio, né? Unidade do posto de saúde, né? E aqui é a entrada no distrito. Vamos pegar agora a BR-101, a BR-101, a BR-101, a BR-101, a BR-101, a BR-101, pra ver se a chuva diminui um pouco. Aqui tá chovendo agora, no momento. O importante é isso aí, ó. Tem para a gente mostrar hoje aí o distrito de Campos Frio. É pertencente aí ao município de Chachéu. A todos vocês que estão acompanhando aí, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Acompanha mais vídeo aí. Esse é o terceiro vídeo que eu passo aqui no distrito de Campos Frio. Vale a pena você conferir. Este é o mais atual, né? Que é agora junho de 2024, véspera já de São João. Portanto, pessoal, agradecendo a vocês aí que acompanhou mais um vídeo. Valeu! Vamos pegar aqui a BR-101 e de volta à nossa terra. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!